Todo mundo sabe que o Luffy é o mocinho de One Piece, e sempre que tem a chance de ajudar alguém, ele sempre está lá. Porém, ao longo da história, ele fez algumas coisas, no mínimo, questionáveis. E são essas que vamos ver nesse vídeo, as 7 piores coisas que o Luffy já fez em One Piece. Então fica aí que esse vídeo tá do menos pior, até a pior coisa que ele já fez. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e hoje vamos ver as coisas mais questionáveis que o Luffy já fez em One Piece. Ele pode ser o protagonista, mas tem muita coisa errada que ele já fez pelo caminho. Mas sinceramente, a pior coisa que você pode fazer agora é não deixar o like nesse vídeo, aí não dá. Essa é a pior coisa de todas, então deixa o seu like e vamos então para o vídeo. E pra começar, em sétimo lugar, temos aquela vez que o Luffy decide roubar ouro de Skypiea. Depois do fim da batalha contra o Enel e seus sacerdotes, tanto os Skypieans quanto os Xandias entram em paz e fazem uma grande festa para comemorar. A festa durou vários dias, e em uma noite, enquanto todos ainda estavam dormindo, Luffy acordou a sua tripulação e disse que eles deveriam roubar o tesouro da cidade e fugir. Na manhã seguinte, exatamente isso que ele fez. Luffy então levou parte da tripulação para dentro do estômago da gigante cobra que ainda estava dormindo, onde eles pegaram todos os tesouros das ruínas que a cobra havia comido. Enquanto isso, Luffy já sabia que ele estava fazendo algo errado, tanto que ele e sua tripulação estavam esperando bem ansiosos até que a Nami voltasse para que eles pudessem partir sem serem pegos. E quando a Robin apareceu com vários Skypieans atrás dela, a tripulação entrou em choque e fugiram o mais rápido que pôde com seu tesouro roubado. O pior é que os Skypieans, por agradecimento, estavam levando uma quantia bem maior de ouro para dar para eles. Mas por medo de ser pego roubando a cidade, Luffy fugiu o mais rápido que pôde e perdeu um pilar gigante de ouro. É claro que os Skypieans não teriam achado ruim com Luffy por ele ter pego algum ouro, afinal, aquela é uma cidade de ouro. Mas isso não deixa de ser uma das piores coisas que o Luffy fez na história. Mas esta ainda é fraca, perto dos próximos dessa lista. Esse próximo momento, em sexto lugar nesse vídeo, acontece ainda em Orange Town. Depois que o bug começa a tomar posse da cidade, atirando e destruindo tudo com suas bug balls, o prefeito da cidade não vê outra alternativa a não ser ele mesmo ir pessoalmente desafiar os piratas. Então, claro, ele se prepara do jeito dele e vai. Mas chegando lá, em questões de segundos, ele já é pego pelo bug e fica em apuros. Porém, nesse momento, Luffy chega para o salvar. E vendo o reforço chegando para ajudar, o certo do prefeito fazer seria sair da batalha e deixar para alguém mais forte, já que ele viu que não poderia fazer nada. Mas não. O prefeito ainda continua dizendo que ele é quem vai salvar a vila e lutar sozinho sem a ajuda de ninguém. E nesse momento, vendo que o prefeito não iria parar para que ele não se machucasse, Luffy empurra ele com toda força na parede. O que, ironicamente, o machucou, deixando ele caído inconsciente no chão. E bom, o Luffy poderia simplesmente ter amarrado o prefeito ou ter convencido ele a não entrar na batalha. Mas ele preferiu o caminho mais fácil mesmo, dando logo um pancadão para deixar ele inconsciente. E o pior é que a maioria das ações ruins do Luffy tem um karma. E com esta aqui não foi diferente. Depois que os cidadãos de Orange Town chegaram para ajudar a vencer o bug, eles viram o prefeito caído no chão. E todos eles correram para capturar o Luffy, fazendo ele ter que sair às pressas, deixando os tesouros que eles roubaram do bug para trás. Agora, em quinto lugar, temos algo que Luffy fez que poderia ter mudado completamente a história de One Piece. Na ilha de Long Ring e Long Land, ele se encontra com os piratas do Foxy. Um bando pirata que reúne seus tripulantes por meio do Dave Back Fight. Que nada mais é do que uma disputa entre tripulações e quem ganhar tem direito de pegar um tripulante do bando adversário. E claro, ele desafia o Luffy para esse duelo. E mesmo com sua tripulação dizendo para não aceitar esse jogo, o Luffy ainda concorda com essa competição, arriscando seus companheiros por um mero jogo. Esse foi de longe uma das piores decisões que o Luffy já tomou e mostra perfeitamente como o Luffy precisa aprender o que está arriscando antes de concordar com as coisas. Ele poderia muito bem ter perdido cada um de seus amigos e teria sido tudo culpa dele. E no meio disso, ele até mesmo acaba perdendo Chopper, que por sorte é pego de volta. E o pior de tudo é que no fim, Luffy não quis nenhum pirata da tripulação rival. Se ele não queria ninguém daqueles para a sua tripulação, então por que diabos ele aceitou a competição colocando em risco todos os seus amigos? Pois é, essa pergunta não tem uma resposta. E é por isso que foi uma das piores coisas que o Luffy já fez e por muita sorte, isso ainda terminou bem. Todo mundo sabe que o Luffy basicamente trocaria seus companheiros por um pedaço de carne. E foi mais ou menos isso que aconteceu no nosso quarto lugar. Ao chegar em Whisky Peak, Luffy e sua tripulação foram pegos de surpresa porque apesar de serem piratas, o que não é muito bem-vindo na maior parte do mundo, eles foram recebidos graciosamente pelos habitantes da cidade de Whisky Peak. Lá, Luffy e sua tripulação foram tratados como deuses e recebidos com uma grande festa cheia de comidas. E após toda a diversão, eles acabaram dormindo. Porém, essas pessoas que acolheram não fizeram isso porque eles são boas pessoas. Na verdade, eles são integrantes da Baroque Works, uma organização criminosa que planejava acabar com o reino de Alabasta. Zoro percebe que eles são criminosos e então os enfrenta. E exatamente nesse momento, o Luffy acorda e vê o Zoro atacando as pessoas que deram comidas a ele. E achando que o Zoro estava sendo ingrato, Luffy, extremamente furioso, o confronta em uma batalha. Embora ninguém jamais tenha acusado o Luffy de ser inteligente, ele nunca deveria ter questionado a lealdade de um dos companheiros de tripulação como ele fez com o Zoro. Ele colocou acima pessoas que conheceu no mesmo dia e desconfiou do seu primeiro companheiro de jornada, ainda o atacando. Felizmente, no fim, Luffy descobre a verdade e não vemos ele cometer esse erro novamente na história. Eu não vou perdoar você! Vem pro pau! Aquele povo todo, eles eram caçadores de... Nem vem inventar desculpa! Como é que é? Toma! A próxima pior coisa que o Luffy fez, estando em terceiro lugar, você pode até não ter notado, mas é muito mais problemático do que você imagina. Quando o Luffy descobriu que seu irmão Ace estava preso em Impel Down, ele não pensou duas vezes antes de invadir a prisão mais segura da marinha, onde os maiores criminosos do mundo estão. E aqui você já percebe onde eu quero chegar, não é mesmo? Após entrar na prisão, o Luffy e seus companheiros, que ele encontra lá dentro, saem libertando todos os criminosos das celas de níveis superiores. E ele até mesmo liberta Crocodile, que como ele mesmo sabia, estava dominando um reino inteiro e planejava acabar com todos eles antes de ser preso. Ou seja, Luffy soltou centenas de criminosos no mundo, que obviamente estavam presos por algum motivo. Sabemos que a marinha nem sempre é justa, mas também nem todos os piratas são bons como Luffy. Na verdade, a maioria deles são maus, e só navegam para saquear. Então Luffy libertar todos eles foi uma das piores ações que ele poderia tomar. Além disso, também foi por causa da infiltração do Luffy em Pell Down, que Barba Negra conseguiu invadir a prisão e recrutar alguns dos criminosos mais horríveis da história. Devido a essa ação do Luffy, ele desencadeou uma das tripulações mais terríveis da história dos piratas. Já agora em segundo lugar, temos a cena em que o Luffy discute com a Vivi no meio do deserto de Alabasta. Basicamente, o plano da Vivi era ir até o exército rebelde comandado pelo Koza, que é um de seus amigos de infância que a Vivi conhece muito bem. O seu plano era pará-lo, antes deles entrarem em confronto com a Guarda Real, já que o Crocodile os manipulou para que eles lutassem. Mas no meio do caminho, Luffy desiste desse objetivo, e quando seus amigos pediram para ele se explicar, Luffy então contou a eles os seus motivos. Ele explicou que mesmo que parassem os rebeldes, isso não pararia Crocodile. Então, para resolver completamente o assunto, ele diz que o próprio Crocodile deve ser derrotado. Com isso, Luffy diz a Vivi que seu desejo de salvar as pessoas era ingênuo, e que em qualquer batalha, pessoas irão morrer. Ao ouvir isso, a Vivi se enfurece e soca o Luffy. E imediatamente o Luffy também revida e acerta um socão na Vivi, fazendo até mesmo seus companheiros gritarem com Luffy que ele está indo longe demais. E eu confesso que quando eu vi essa cena, eu achei que aquele não era o Luffy, e sim o Mr. Chu, que tinha aparecido poucos capítulos atrás. Porque isso está tão longe de algo que o Luffy faria que fica até estranho. E por mais que no final o Luffy estivesse certo, e eles se entenderam no final, aquele soco na Vivi foi completamente desnecessário. E por fim, em primeiro lugar, temos a pior coisa que o Luffy já fez. Assim que eles chegam em Eneslob, eles levam o navio Go e Mary, ainda na época, para os carpinteiros darem uma olhada e reparar o que fosse necessário. Porém, eles recebem a pior notícia possível, o Go e Mary não tem conserto. Então depois de pensar muito sobre o assunto, Luffy chega à conclusão que irá trocar de navio, e deixar o Mary descansar. Luffy então conta ao Soap sobre sua decisão de procurar um novo navio, que não recebeu a notícia muito bem. Pelo seu vínculo especial com o navio por ter recebido da Kaia, e também por sempre ser ele quem reparava o Mary quando era necessário, o Soap se recusou a acreditar no que os carpinteiros haviam dito. Mas mesmo assim, Luffy se manteve firme em sua decisão, deixando a discussão dos dois mais acalorada. Até que certo ponto, Luffy parte pra cima do Soap, e grita com ele dizendo que se ele não está satisfeito com a sua decisão, é para ele ir embora, claramente o expulsando do bando. Sanji vendo que o Luffy foi longe demais, o acerta com o chute e grita que ele está falando besteira. Mas já era tarde demais. O Soap decide deixar a tripulação, e ainda desafiou o Luffy para um duelo pelo Mary. Fazendo, além disso tudo, ele ainda ter que brigar com um de seus melhores amigos. E no fim, o que sobrou foi o Luffy em uma condição lamentável. Então tá bom, se você não gosta do jeito que eu faço as coisas, então desce agora do... Vou deixar esse bando. Eu tô fora. Monque de Luffy. Quero que lute comigo! E bom, galera, essas foram as piores coisas que o Luffy já fez na história. Muitas delas ou foram pela sua falta de inteligência, ou por ele agir por impulso. Mas não deixam de serem coisas ruins. E claro, sinta-se livre para discordar e também comentar outras vezes que o Luffy fez algo ruim. Então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou e quer mais vídeos nesse estilo, deixe o seu like pra me saber. Assim, eu sei o que você mais gosta. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, porque assim, todo vídeo novo vai chegar aí pra você. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!